Oi, amores. Bem, eu tô aqui me sentindo na senzala, gente. Olha o aspecto da dona Sandra hoje. Quero comentar com vocês. Eu tô aqui limpando todo aquele monte de mato que tava na minha bacia. Encontrei uma coisa que eu queria mostrar há muito tempo pra vocês, mas como há um certo tempo não acontecia, eu não pude gravar. É a respeito de minhocas, gente. Tem muita gente que tem medo das minhocas comer as plantas no vaso. Gente, eu já tive muitas plantas salvas por minhocas. Isso mesmo, por minhocas. Eu vou mostrar pra vocês e explicar como. A minhoca no vaso, se a sua planta apodrecer, ela vai comer a parte podre da planta. Isso sim. Mas se a planta estiver saudável, elas não mexem na planta. Só se apodrecer. Então, com todo esse tempo de chuva e tal, minhas plantas aqui sozinhas, o mato cresceu, tampou e tal, vocês já sabem. Agora eu aqui limpando, encontrei a minha lilacina, que tinha apodrecido. E eu vou mostrar pra vocês, quando a planta apodrece, como que as minhocas salvam elas. Não são todas, claro, mas já aconteceu comigo muitas vezes. A seca aqui, olhem. Essa é a lilacina. Ela estava cheia de filhotes em volta, vocês podem ver que está podre. Quando eu peguei nela, olha aqui, a parte de cima desarmou. Então, gente, olha aqui. A parte podre, a minhoca comeu. Então, quando a minhoca come, faz o mesmo efeito de quando a gente corta a planta. E ela cicatriza. Está vendo que a podridão não subiu mais pra cima? Como que eu sei que foi as minhocas? Deixa eu virar assim. Olha aqui. Isso aqui, está vendo? É a cagada das minhocas. Se eu cavar esse vaso, eu não vou cavar ele, por quê? Olha aqui pra vocês verem. Tudo que melou aqui, as minhocas veio e comeu. Eu não vou cavar ela, porque tem mais plantinhas em volta. E eu não quero mexer a terra. Olha essa aqui também, está vendo? A minhoca comeu a parte podre. Olha as unhas, tudo cheio de terra, gente. Repara não. A minhoca comeu a parte podre. E eu vou conseguir salvar ela. Ela não continuou apodrecendo. E eu vou replantar ela agora. E ela vai salvar. Gente, eu já tive várias plantas salvas assim. Pelas minhoquinhas. Olha aqui mais. Está vendo? Certeza que se não tivesse minhoca nesse vaso pra comer, eu vou cavar por aqui. Se a minhoca estiver por esse lado, nós acha ela. Mas, mais pra lá, eu não vou mexer, não. Porque eu não quero mover a terra das outras. Não acho, não, gente. Mas vocês viram a bostinha delas aí, né? O cocô das minhotas. Pois é isso. Outra coisa. Gente, quem fala que cuidar de suculentas é fácil, é não sei o que. Gente, não é fácil. Olha esse vaso. Quando eu cheguei, ele estava cheio de terra. De terra não, de mato. O mato tinha tomado conta da minha planta. Quando eu tirei o mato, fiquei super feliz. Por quê? Porque a planta estava viva. Tirei o mato tudo. O que aconteceu? Ela já tinha acostumado a ficar sem sol. Porque o mato estava tampando. E olha o que aconteceu. O sol queimou ela. Por quê? Eu tirei o mato. Ela voltou a pegar sol de ontem pra hoje só, viu, gente? Porque eu tirei ontem. De ontem pra hoje ela queimou. E aconteceu com essa. Deixa eu ver aqui. Por aqui tinha outra. Essa aqui, ó. Aconteceu com essa. Tá vendo? Que tá toda queimadinha do sol. Eu espero que recupere. Normalmente elas recuperam, gente. Aí, tenho essa aqui. Essa aqui é uma carangulata. Que o povo chama de verruguenta. Essa aqui que aconteceu com ela. Ela caiu no chão e o mato... Ela estava em outro lugar. Não estava aqui não. Eu trouxe pra cá pra mostrar pra vocês. Ela estava lá no fundo do quintal. Ela caiu no chão. O mato cresceu por cima. O que aconteceu? Ela estiolou. Gente, estiolar é quando a planta estica e fica feia desse jeito. Olhem aqui. Tá vendo? O caule aí branco, as folhas e tal. Ela tinha que estar no mínimo como essa aqui do lado. Olha a diferença. Essa é uma planta saudável. Uma carangulata que está bem e tal. E a outra é uma carangulata estiolada. Bem, eu acho que é só isso que eu queria falar pra vocês. Vou pegar o celular aqui. Dispensar minha filha. Opa! Agora sou eu que estou gravando. Olha, eu já tirei o mato de muitas plantas. Né? Algumas bacias. Essa aqui, por exemplo, da... Essa da Silver Star. Gente, aqui devia ter umas 5 ou 6 mudas. Só sobrou essas duas. Provavelmente não tinha minhoca aí, gente. Aquela outra bacia ali, ó. Essa aqui está vazia. Só tem um raminho aí do lado. Estava minha crássula springtime. A coisa mais linda. Quando eu tirei o mato, já não tinha mais planta dentro. Como muitas outras. Tem algumas, gente. Que eu não sei nem o que tinha nelas. Só sei que quando eu arranquei o mato, já não tinha mais nada dentro. Mas faz parte, né? Isso aí é pra quem fala que suculentas não precisa de manutenção. Que tem pouca manutenção, né, gente? Essa aqui é a minha bacia de Debbie. Que estavam todas muito mais bonitas do que tá. E a bacia estava cheia. Olha. Esses vão aí que tem. Porque elas encontravam uma com a outra. Tudo é de plantinha que morreu. Mas, amores, nem tudo é notícia ruim. Vou dar notícia boa pra vocês também. Eu tenho aqui essa planta. Ela não é uma suculenta, se não me engano. Ela é uma... Ai, gente. Agora eu esqueci. Bem. Não vem ao caso. Gente, eu tenho ela há muito tempo. Ela nunca passou de duas, três mudinhas pequenininhas. E nesse tempo que eu viajei... Olha o tanto que o vaso encheu. Vou pôr a mão assim pra vocês terem noção do tamanho. Bem. Então, as folhas aqui, comida por bicho, né? Olhem o tanto de muda, amores. O tanto de mudinha que saiu. Ela cresceu bastante. Por aqui... Outra notícia boa. Eu descobri que esse aênio, que eu quase perdi ele... Dá muda por folha, gente. Olha. Essa mudinha aqui foi de uma folha que eu arranquei antes de viajar. Deixei a folha aí. Né? Pra testar. E olha. Tem uma mudinha. Eu arranquei mais. Só que só deu essa. Mas... Por essa eu já sei, né? Que ele dá muda por folhas também. Porque muita gente fala que toda suculenta dá muda por folha. Mentira, viu, gente? Tem umas que não dá, não. Aqui... Essa é a minha... É... Echeveria Fabiola. Quase morreu também, gente. Ela era grandona. Ela atacou... Os fungos atacou ela. Só sobrou isso aí. Mas olha a surpresa. Dois bebês saindo do caule. Gente, eu fiquei tão feliz porque eu quase fiquei sem ela. Outra notícia boa por aqui. Essa é a Calanchoe Fantástica. Eu tenho aqui... Essa aqui já tá até vendida. Só falta eu enviar. Eu vendi pra minha amiga Marina lá da... Das Minas Gerais. E... Essa aqui era a minha. A minha, gente, tava maior... Deixa eu afastar pra vocês terem noção. Essa é a minha. E ela era bastante maior que essa. Por que que ela tá menor agora? Porque antes de eu viajar, ela tinha apodrecido. Eu fui cortar o caule dela. Ela continuou apodrecendo. Aí eu fui cortando em pedaços o caule, gente. E foi esses... Tronquinho aqui. Olha, ele continuou apodrecendo. Fez esses buracos no meio. Né? Aí, mesmo assim, eu resolvi colocar eles aqui. E olha, gente. Eles enraizaram. Enraizaram e tá dando mudinha. Ela é uma calanchoe bastante rara ainda no Brasil. Né? E eu tô bastante feliz. Porque ela está brotando. Vou dar pausa e vou ali mostrar outra notícia boa. Aqui, gente. A notícia boa aqui é essa. Essa aqui é o Aênio Lemon Lime, se não me engano. Gente, quando eu comprei essa planta, deve ter uns três anos, mais ou menos. Ela era maior que isso. Bem, ela não. A mãe, né? Que já morreu. Aí, passado um ano, mais ou menos, a mãe morreu e deixou um filhotinho minúsculo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do tamanho. Era mais ou menos desse tamanzinho. Gente, ele ficou assim por dois anos. Mais ou menos. Aí, o que que acontece? Eu viajei e ainda tava assim. Desse tamanho aqui. Gente, quando eu voltei, olha o tanto que cresceu. Coisa que ele não cresceu em dois anos, ele cresceu nesses 40 dias que eu tive fora. Gente, eu fiquei mega, super, hiper feliz. Vou ali agora. Peraí. Aqui, gente. A notícia boa aqui é... Essas são as chevérias mandalas. Né? Eu tenho bastante tempo que eu ganhei a primeira. Aí, eu sempre tentava fazer muda de folhas com ela e não conseguia. Antes de eu viajar, eu lembro que eu desprendi dessa mudinha pequena aqui, ó. Duas folhinhas. E olha ali a surpresa, gente. As duas folhinhas com broto, tá? Vocês podem ver que as folhas são pequenas, olha. Que não é da planta mãe, porque a planta mãe é maior. Eu cheguei, elas estavam cheias de coxonilha. Bem abatidinhas e tal. Já bati veneno, já curei elas. Se vê as coxonilhas por aí, mas já estão mortas. E eu tô super feliz com isso. E aqui uma curiosidade que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essas duas por pulsouro com glitter. É, com aquele glitter que eles pintam, né, gente? E uma amiga minha comprou essas outras duas daqui, que tá sem o glitter, e lavou o glitter delas. Eu ia lavar daquelas. Mas depois, ela lavou essas e me deu as duas. Aquela amiga minha, Luciane Oliveira, que eu sempre falo pra vocês, que até nosso canalzinho, que nós tem ele, a culpa é dela. Então, o que que eu fiz? Eu vou deixar ela com glitter, as duas com glitter e duas sem. Elas tá... Tá feinhas assim, gente, por causa da viagem. Mas vão recuperar. Sem contar que eu pus ela no sol. E olha aqui, tá meio queimadinha. Acho que amanhã eu vou ter que dar menos sol pra ela. E elas estão em fase de teste. Vou provar pra ver se é verdade que esse glitter prejudica a planta. Não, eu vou deixar ela com glitter e dessa eu não vou lavar. Voltei aqui pro outro lugar cheio de mato. Quero mostrar pra vocês outra plantinha aqui. Gente, essa eu não lembro o nome dela agora. Eu não sei se é a Polidones. Olha a quantidade de bebê que tá saindo aí no meio das folhas. Eu fiquei encantada. Igual eu falei pra vocês, nem tudo foi notícia ruim, gente. Olha que amorinho. Que amorzinho. Coisa mais fofa do mundo. Eu nem contei quantos filhotes tem aí. Só sei que tem um montão. Assim mais de longe. Essa é a minha bacia que eu adoro. Aqui no meio, vocês veem um buraco aí. Aqui teve um óbito aí também. Deixa eu ver se tem... Ah, gente. Aqui. Essa é a bacia com os pendões que eu mostrei pra vocês antes de eu viajar. O que que aconteceu? Chuva demais, gente. Aí, olha aqui. Esse aqui, por exemplo, apodreceu. Vocês viram que eu não esperei cicatrizar, né? Aí, apodreceu aqui um pedaço. Onde na pontinha aí tá saindo raiz. Eu vou enfiar ele aqui de novo. Opa, espera aí. Vou enfiar ele aqui de novo. Esse aqui tem duas mudinhas. As pontinhas estão crescendo, olha. Aqui. Esse aqui tem mudinha já. Pois esse é aquele que eu poder... Acho que foi um dia antes de eu viajar e mostrei pra vocês. Eu acho que é só, amores. Que não tenho mais nada pra mostrar por enquanto. Ah, eu vou continuar aqui arrancando meus matinhos. Aqui tem mais plantas estioladas. Esse aqui tinha que tá baixinho. Não tinha que esticar desse jeito, né? Isso é por causa do mato que cresceu. Tampou elas. Elas ficou sem sol. Aqui apodreceu uma por falta de sol. Deixa eu ver por aqui. Essa aqui morreu quase tudo. Só sobrou um galho aqui. Esse eu não sei o motivo, gente. Porque ela não precisa de sol. Ela não é suculenta. Então, eu acho que... Não, não é suculenta. Então, não devia ter problema com água, né? Excesso de água. Não sei. Ela deu pitir e ficou assim. Por aqui já limpei bastante. Olhem. Essas aqui vocês viram que tava toda cheia de mato. Por aqui tinha umas folhas podres. Aqui, tá vendo? Ainda tem uma aqui. Eu tirei, mas ainda ficou uma. Uns bebezinhos ali embaixo e tal. Vou mostrar o meu desastre de matar gal de longe assim. Pra vocês que estão acostumados a ver meus vídeos. Sabe que isso não era assim não, né gente? Mas daqui uns meses volta ao normal. Se Deus quiser. Eu tenho muito trabalho pela frente. Mas a vida é assim mesmo. Um dia a gente perde, um dia a gente ganha. E a curiosidade maior que eu queria mostrar pra vocês era o tema das minhocas. Eu sei que muita gente tem medo de minhocas. Se você não tem medo de minhoca, né? E entrar alguma nos seus vasinhos, gente. Deixe elas lá. Elas não vão comer sua planta se estiver saudável. E se sua planta apodrecer, a minhoca vai comer a parte podre. Não te digo que é de todas, né? Porque se fosse assim eu não perdi a planta. Mas eu já tive, como eu disse antes, eu já tive muitas plantas salvas por minhoca. Deixo vocês com a imagem dessa bacia que eu adoro. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, amadinhos.